Peças, lembra? Auri Autopeças, tá? Pra você que tá em casa, Auri, tem o melhor preço, tem tudo pra você, na hora, confere só, vai lá, Nauri! Alô? Disque entrega Auri Autopeças aqui, ligou, pediu, chegou, chega pra cá, liga 3255700, 32557002, é o disco que entrega mais rápido pra você, aqui da Auri Autopeças. Uma loja onde você encontra absolutamente tudo, por exemplo, toda essa linha de farol pro seu carro, farol pra todo tipo de veículo, Kombi, Fusca, Ferrari, tem pra você, vem pra cá. Pensou em peças, lembrou? Auri Autopeças, com o disco entrega mais rápido do Brasil, 3255700, 3255700, lembrou? Alô? Alô? Auri Autopeças, alô? Auri Autopeças, vem pra cá, principal dos bancários e também, lá, nova loja, lá na BR-230, vem pra cá, lá em Bahia, alô? Valeu, Arli! Pensou em peças, lembra? Auri Autopeças, 3255700, 32557002, pensou em peças, lembra? Auri Autopeças, beijo pra todo mundo, Auri, daqui a pouco tô gravando comercial lá, beijo aí, tá? Só não sei se eu vou gravar na loja dos bancários ou se é lá em Bahia. Vamos falar de política?